Agora fiquem com a música A Dança da Cor, com Oswaldo Montenegro. Apareça a qualquer hora Com cara de amor Me pergunte a cor da amora Seja como for Apareça e vá embora Como toda cor Que há na aurora Amor Cada cor tem sua hora Sem nenhum pudor Dança, dança e vá embora Vá pra onde for Sempre ficará de fora Do que iluminou Como a cor do céu adora Brincar de outra cor Como o olhar De quem namora Ou de um grande ator Dança a luz em fauna e flora A Dança da Cor De manhã Fugi da escola Todo bom humor Que eu guardei numa sacola Hoje estava o sol E o sol era uma bola Deslizando Apareça a qualquer hora Com cara de amor Me pergunte a cor da amora Seja como for Apareça e vá embora Como toda cor Que há na aurora Amor Como toda cor Que há na aurora Amor Como a cor do céu Com a cor da amora Como a cor do céu adora Brincar de outra cor Como o olhar De quem namora Ou de um grande ator Dança a luz em fauna e flora A Dança da Cor Vem de quatro horas No ar com você Vamos ouvir a música Canto de Louvor Com o cantor Leci Estrada A Canto de Louvor Com o cantor Leci Estrada A Canto de Louvor Com o cantor Leci Estrada Pegar do mar O peixe do suspendo Na terra O que é do canto Quero ter Ser sempre solto, puro em pensamento Fazer da vida o ato de viver Pegar do mar o peixe do sustento Na terra o quieto canto quero ter Ser sempre solto, puro em pensamento Fazer da vida o ato de viver Queimar no fogo a mágoa e o desgosto Dormir na brisa fria da manhã Deixar a chuva me lavar o rosto Fazer da vida o canto de louvor Fazer da vida o canto de louvor Pegar do mar o peixe do sustento Na terra o quieto canto quero ter Ser sempre solto, puro em pensamento Fazer da vida o ato de viver Pegar do mar o peixe do sustento Ser sempre solto, puro em pensamento Fazer da vida o ato de viver Queimar no fogo a mágoa e o desgosto Dormir na brisa fria da manhã Deixar a chuva me lavar o rosto Fazer da vida o canto de louvor Fazer da vida o canto de louvor Ouvir música não é somente um hobby Essa atividade também pode trazer Diversos benefícios para o seu corpo e mente Ela ainda vai além Pode ser utilizada no auxílio de tratamentos De doenças crônicas Com pacientes que passam longos períodos em hospitais A música promove uma melhora instantânea nos pacientes Que são envolvidos pela melodia E conseguem passar mais facilmente pela hora do tratamento A verdade é que a música melhora o astral de qualquer um E deixa o ambiente muito mais agradável Independente de onde estamos Vamos ouvir agora Oswaldo Montenegro Com a música Sem Mandamentos Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos De rostos serenos, de palavras soltas Eu quero a rua toda parecendo louca Com gente gritando e se abraçando ao sol Hoje eu quero ver a bola da criança livre Quero ver os sonhos todos nas janelas Quero ver vocês andando por aí Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse Eu até desculpo o que você falou Eu quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde A primeira luz Hoje eu quero que os poêmios gritem bem mais alto Eu quero um carnaval no engarrafamento E que dez mil estrelas vão riscando o céu Buscando a sua casa no amanhecer Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada Rasgar a noite escura como um lampião Eu vou fazer seresta na sua calçada Eu vou fazer misérias no seu coração Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua Pra escrever a música sem pretensão Eu quero que as buzinas toquem flauta doce Que triunfe a força da imaginação Eu vou fazer seresta na sua calçada Eu vou fazer misérias no seu coração Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua Pra escrever a música sem pretensão Eu quero que as buzinas toquem flauta doce Que triunfe a força da imaginação Vinte e quatro horas no ar com você Nas ondas desse rádio eu te falo de amor Nosso momento de interação A hora de mandar aquele alô todo especial Aos nossos ouvintes e seguidores do Facebook Alô aos músicos Zé Paulo Medeiros E seus amigos e familiares O violeiro Cícero Gonçalves Luiz Salgado lá de Minas Gerais Temos o Chico Teixeira Filho do Renato Teixeira Um forte abraço O Leci Estrada Marcos Viana e toda a sua produção E aí Marcos Tudo de bom pra vocês Sua família Alô Lucimar Tocantins Léo Pinheiros lá do Rio de Janeiro No Rio também tem o violeiro João Correia Alô Cláudio Lacerda Sérgio Pena Yassir e Rodrigo Sater E toda a sua equipe Familiares e amigos E tudo de bom pra vocês São amigos que sempre estão aqui Em nossa companhia com suas músicas No repertório da Rádio Sudeste Um forte abraço E muito prazer conhecer vocês Muita saúde e paz Pra todos os familiares Juntamente com toda a equipe E parentes aí de cada um Música Meu Jeito Com o cantor Leci Estrada Fico pensando que eu não sei nada da vida Que toda mulher bonita Que eu encontro é meu amor Fico pensando que sou só bicho assustado Todo preso no cercado Certamente sonhador Olha eu não tenho mais aparência da cidade E esse meu falamato Não deixa ver quem eu sou Mas só vivendo nessas matas Pra entender Os bichos, as plantas, os rios E nisso eu sou professor Esse é meu jeito E se sou falador Jeito de caboclo limpo Na alma e nas intenção E se me assanho E se me assanho Com toda mulher que vejo É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração Esse é meu jeito É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração Olha eu não tenho mais aparência da cidade E esse meu falamato Não deixa ver quem eu sou Mas só vivendo nessas matas Pra entender Os bichos, as plantas, os rios E nisso eu sou professor Esse é meu falador Esse é meu jeito E se sou falador Jeito de caboclo limpo Na alma e nas intenção E se me assanho Com toda mulher que vejo É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração É que amor me acende o corpo É que amor me acende o corpo Sem queimar o coração 24 horas no ar com você